Salute, le monde! Bem-vindos a mais um vídeo de Francisco Música. Hoje vamos ver a letra e aprender várias palavras e expressões interessantes com a música Kool, do Kendi Girac. O Kendi ganhou a terceira edição do The Voice França, que lá eles dizem The Voice. Vamos lá aprender mais umas coisinhas. Ah, e antes, não esquece de baixar seu e-book com 150 expressões em francês com áudio. Vamos lá? On y va! Aí começamos. J'ai passé des heures à chanter tarde dans la nuit. Eu passei horas cantando, a cantar, tarde da noite. Pour m'amuser, para me divertir um peu, um pouco. Ou pour tuer les nuits, ou para matar o tédio. A nuit é tédio, e tuer é matar. Pour le fun, pela diversão, aí nós temos uma palavra inglesa. Pour draguer les copines. Para paquerar as meninas. Copina que é menina, mina. Pour draguer les copines. Pas pour passer dans les magazines. Não para aparecer nas revistas. Je bossais pas pour pouvoir toucher le corps de Jean. Eu trabalhava, você é uma gíria para trabalhar. Je bossais pas pour pouvoir toucher le corps de Jean. Eu trabalhava, não para poder tocar o coração das pessoas. Mais le destin, mas o destino, on a décidé autrement. Decidiu de outra forma. Je suis là devant vous, sur la scène. Eu estou aqui, na sua frente, na frente de vocês, em cima do palco. A vous donner mon amour et ma peine. A dar para vocês o meu amor e o meu sofrimento. Il y a eu, le plateau. Il y a eu, é a forma moral de il y a eu. Teve, ouve. Então, il y a eu, le plateau. Teve os sets de filmagem. Il y a eu, les photos. Il y a eu, les photos. Il y a eu, les télé. As televisões. Il y a eu, les villes en chenées. E as cidades ligadas. O chenées que está com a TV ligada. Comment ça rédera? Quando isso vai parar. Je ne sais pas. Eu não sei. Je même chantei la serenade à Eva Longoria. Eu até mesmo cantei serenade para Eva Longoria, que é uma atriz americana. Tu t'as changé. Tudo mudou. Je suis passé. Eu passei. De l'ombre à la lumière. Da sombra para a luz. Aí nós temos aqui o refrão. Mais je la joue cool, cool, cool. Jouer cool é ir de boa. Ficar de boa. Ficar tranquilo. Passar o tempo tranquilo. Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en est en rêve. É verdade que eu sonhei muito com isso. O on vai substituir com isso. Rêve de quelque chose. Et je roule, roule, roule. Que é de rouler. Que é de andar, rolar. Et je roule, roule, roule. Mesmo sem saber aonde eu vou. Je la joue cool, cool, cool. Je n'ai pas l'intention de changer. Aqui é je n'ai pas. Mas na linguagem coloquial a gente fala je pas. Eu não tenho intenção de mudar. Et je roule, roule, roule. E eu ando, eu passo o tempo. Avec ceux qui m'aiment. Que m'aiment. Com aqueles que me amam. Que me amam. Je passei des nuits à jouer sur ma guitare. Eu passei as noites tocando minha guitare, meu violão. Je rêve de concert jamais de la gloire. Eu sonhei com shows. Jamais com a glória. Com a fama. Então é rêver de. Por que fé? Passer de sua refolha. Para curtir. Que fé é curtir, gostar. É gênero também. Passer de sua refolha. Para ter festas. Para estar em festas doidas. Sua refolha. Pas pour devenir une star ou une idole. Não para me tornar uma estrela. Olha a influência do inglês também aí. Ou une idole. Ou um ídolo. La chance. A sorte. A décider de. Decidiu. Se venger sur ma vie. Esse se com apóstrofo é se venger. Se venger sur quer dizer vai te compensar. Então ele sofreu um pouco na vida. Agora a sorte decidiu compensá-lo de alguma forma. La chance a décider de se venger sur ma vie. Depuis. Desde então. Je passe mon temps a jouer de ma voix. Eu passo o tempo brincando com a minha voz. Je pensei pas un jour être à la une. Je pensei. Então je pensei. Fica mais ou menos o som de x. Je pensei. Je pensei pas. Eu não achava. Un jour être à la une. De onde estar na primeira página. À la une é a primeira página do jornal. Je me sens prêt a décrocher la lune. Eu me sinto pronto a pegar a lua pra mim. A décrocher. A tirar a lua lá do céu. Il y a eu les tournées. Aí teve as tournées. Les gens par milliers. Pessoas aos milhares. Milhares de pessoas. Les vies par millions. Visto por milhões. Parle à televisión. Si parle d'estat. Tout fini demain. Si, de acordo com o destino. Tudo acabar amanhã. Je ne sais pas où j'irai. Eu não sei aonde eu vou. Mais je sais d'où je viens. Mas eu sei de onde eu vim. Tout a changé. Je suis passé de l'ombre à la lumière. Tudo mudou. Eu passei da sombra à luz. Aí repete o refrão. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com música. É bem facinha. Essa letra tem umas gírias, umas impressões bem legais. E lembra, novamente, de pegar o seu e-book com 150 expressões idiomáticas com áudio aí na descrição. D'accord? On se voit. D'accord?